E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? R&R na área com o nosso curso novinho, nosso curso de revisão através de questões, começando aqui por direito do trabalho, para a gente passar pelas principais questões das bancas examinadoras. Aí você pode estar perguntando, Renzete, o meu concurso está na rua, meu TRT está na rua, meu concurso para a FT está na rua, meu concurso para o Manoestrutura está na rua, o seu concurso na área trabalhista, MPU, o que for, está na rua. Você vai fazer a banca do meu concurso? Não! Não só a banca do seu concurso. Vamos fazer um apanhado com diversas bancas de concurso público. Isso é um excelente treinamento, pessoal. Se o seu concurso, a banca, é FCC, não faça só questões da banca FCC, até porque tem uma hora que esgota. Esgotou e você não treina mais? Aí não vale. Tem que treinar e tem que treinar muito. Então faça questões do CESP, faça questões da FGV, não pare de treinar. Você tem que conhecer o entendimento geral, amplo. Claro, a gente dá uma atençãozinha especial para a nossa banca, tudo bem, mas não é isso que vai fazer você ficar limitado a fazer só questões da banca do seu concurso. É um conselho de amigo. Se você quiser seguir, confie em mim que vai dar certo. Tudo bem? Então, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez aqui no meu site, aqui no RR Cursos, para a gente bater esse bate-papo, porque esse é sempre o meu objetivo. As minhas aulas são bate-papo. Não quero nada pesado, nada cansativo. Está chateado hoje? Vai estudar administrativo, constitucional, mas não, isso dá trabalho e processo. Brincadeiras à parte, esse é meu objetivo, uma aula leve, um bate-papo leve, porque eu estou invadindo a sua casa, já peço licença aí, papai, mamãe, vovó, titi, titi, cachorro, papagaio, todo mundo vai ouvir esse maluco gritar aqui, esse maluco que torce pelo seu sucesso, que torce pela sua nomeação e eu vou com você até o final, até essa nomeação. Pode acreditar. Vou deixar de plano, de imediato, um super convite para você, para você participar da minha lista de transmissão. Você quer receber dicas, notícias, promoções do site, enfim, saber tudo o que rola aí no direito, no processo de trabalho e também na vida do RR, nesse corre-corre do RR, é só você entrar nessa lista de transmissão e pedir. Quero ser adicionado na lista de transmissão. Só isso, só isso. Infelizmente, não tem como eu atender todos vocês, não tem como, então é só mesmo solicitar. Quero fazer parte da lista, vai receber textos, áudios do RR, o que você quiser, o que tiver aí no momento para a gente bater esse papo. Então, fica o meu grande convite, quero te ver lá na minha lista. Fechado? Tranquilo? Vamos então? Vamos começar então o nosso estudo, nossas questões. Eu vou traçar aqui os principais pontos cobrados nos concursos públicos na área trabalhista. Então, os principais concursos que exigem direito do trabalho, que é o objeto desse curso de questões aqui, a gente vai passar pelos principais pontos, pelos principais tópicos. E eu estou dividindo por assuntos, por temática, porque vocês me pedem muito isso. Então, por temática. Nossa ideia é fazer a questão e comentar brevemente algo que envolve essa questão. Eu não vim aqui só dar gabarito, só não precisava nem aparecer na tela, você ficava só aí com o pé da letra, fazendo só essas questõezinhas, mas não. Aqui o objetivo é que a gente comente as questões, não apenas só dar gabarito. Esse não é um objetivo de forma alguma. Fechado? Apertem os cintos, respira fundo. Vamos lá. CLT do lado, deixe o vadimerc do lado, bloco de notas do lado. Vamos começar direto com o nosso primeiro tema, que é princípios do direito do trabalho. Esse é o nosso primeiro tema, nosso pontapé inicial. Vamos diretaço para a primeira questão, que diz assim. Sempre vou identificar a banca para vocês. Primeira questão. No estudo da teoria geral do direito do trabalho, é correto afirmar que na hipótese de um instrumento coletivo de trabalho, dispor sob norma prevista na CLT, porém, com determinação de multa com valor superior em caso de infração, é de se aplicar aquela norma em detrimento desta, com fundamento em qual princípio? Então, veja, um instrumento coletivo, uma convenção coletiva ou um acordo coletivo de trabalho dispõe sobre algum tema com uma multa diferenciada, uma multa diferenciada, uma multa superior em caso de infração. Como assim, Renzete? Você tem algum dispositivo legal, vamos supor, que estipula uma multa pelo empregador que não anota as TPS do empregado, prevista lá na própria CLT. É verdade, mas eu tenho um instrumento coletivo, um instrumento normativo que estipula uma norma superior. Ó, se não cumprir, a multa será superior. Eu vou aplicar o quê? A lei ou o instrumento normativo? Sem dúvida, o instrumento normativo. E com essa ideia de aplicabilidade ao instrumento normativo, eu estou diante de qual princípio? Princípio da primazia da realidade, boa-fé contratual objetiva, intangibilidade contratual objetiva, aplicação da norma mais favorável ou leal contraprestação. Sem dúvida, estou diante da aplicação da norma mais favorável. E aí, vale você lembrar aqui, esse objetivo, a gente fazer uma revisão, que nós temos no direito do trabalho o princípio da proteção. O princípio da proteção é o princípio dos princípios. O princípio da proteção é o princípio dos princípios. E esse princípio da proteção, ele vai se subdividir em três. Princípio da norma. Deixa eu colocar numa ordem aqui que vai ficar melhor para eu te explicar. Então, princípio do indúbio pró-mísero ou pró-operário. Então, está aqui, princípio do indúbio pró-mísero ou pró-operário. Tanto faz, pró-mísero ou pró-operário. Temos também o princípio da norma mais favorável, objeto da questão. Então, princípio da norma mais favorável e o princípio da condição mais benéfica. Atentem-se que tudo isso é princípio da proteção. Eu estou diante do princípio da proteção, do princípio dos princípios do direito do trabalho que comporta essa subdivisão. Em princípio, repito, do indúbio pró-mísero ou pró-operário. Princípio da norma mais favorável e da condição mais benéfica. Princípio da norma mais favorável, que foi aqui objeto da nossa questão. Esse aqui, norma mais favorável. Havendo mais de uma norma em vigor, regendo sobre o mesmo assunto, eu aplico sempre aquela que for mais favorável ao empregado. Então, se eu tenho a CLT que fala sobre uma multa X e eu tenho um instrumento coletivo, uma convenção, um acordo coletivo que fala Y, é melhor para o empregado? Sim, é melhor para o empregado. Vou aplicar a, vamos dizer assim, a tripartição do princípio dos princípios, do princípio da proteção. Princípio da proteção de quem? Do empregador? Não. Princípio da proteção do empregado. Parte fraca, parte hipossuficiente dessa relação. E aí vou aplicar o princípio da norma mais favorável. Por isso, nosso gabarito é a letra B de bola. Atenção. Eu digo, ó, vem cá rapidinho. Eu não vim aqui dar gabarito. É questões com revisão. Aluno do RR, fecha. Gabarito aprova direito de processo de trabalho. Por isso aqui. Porque eu acabo fazendo uma revisão. Não vem só dar gabarito. Só se for uma questão muito bobinha, muito banal, que existe nos concursos também. A gente vai fazer questões difíceis, como essa. Mas tem questões facinhas também. Aí é mais tranquilo. Mas olha aqui o que eu vou colocar pra você. Uma atenção. Isso aqui, ó. Se eu pudesse, eu gritava agora aí no seu ouvido, ó. Pra você nunca perder uma questão nessa da prova. Cuidado com a reforma... Sempre ela, né, Renzete? Sim. Cuidado com a reforma trabalhista. Como nós sabemos, reforma trabalhista instituída aí pela lei 13.467 de 2017. Essa reforma trabalhista, ela traz no artigo 620 da CLT, uma hierarquia entre as normas. Diz o seguinte, o acordo coletivo de trabalho prevalece sobre a convenção coletiva de trabalho. Repete, repito. O acordo coletivo de trabalho sempre vai prevalecer sobre a convenção coletiva de trabalho. Mesmo que a previsão no acordo, Renzete, seja prejudicial ao empregado? Sim. Mesmo que a condição estabelecida no acordo seja prejudicial ao empregado. Mesmo assim, vai prevalecer o acordo coletivo de trabalho. É o artigo 620 da nossa CLT. Fiquem bem ligados em relação a isso. E aí, só pra lembrar, porque nós temos aqui técnicos e analistas comigo, óbvio, só pra não ficar nenhuma dúvida. Quando eu falo em direito coletivo, tem que lembrar o seguinte. No direito coletivo, o empregado nunca caminha sozinho. É a dica do RR. No direito coletivo, o empregado nunca caminha sozinho. No direito coletivo, o empregado sempre caminha de mãos dadas com o sindicato. Quero dizer que no acordo coletivo de trabalho, eu tenho a presença do sindicato dos empregados negociando diretamente com uma ou mais empresas. Repete, repito. Acordo coletivo de trabalho, sindicato dos empregados, negociando diretamente com o empregador, com uma ou mais empresas. Já na convenção coletiva de trabalho, eu tenho o sindicato dos empregados negociando diretamente com o sindicato dos empregadores. Então, veja, a diferença é essa, cai em prova. Na convenção coletiva, eu tenho os dois sindicatos. No acordo coletivo, eu tenho só um sindicato. Esse sindicato é um sindicato obrigatório. Por quê? Olha a dica do RR. Porque no direito coletivo, o empregado nunca caminha sozinho. No direito coletivo, o empregado sempre caminha de mãos dadas com o sindicato. Logo, tanto no acordo quanto na convenção, o sindicato dos empregados estará presente. Lembrem-se ainda, revisão geral, é apanhado geral, é boca de prova. Lembrem-se ainda do prazo. A norma coletiva, tanto a convenção quanto o acordo, tem o prazo máximo de validade de dois anos, vedada a ultraatividade, aquela teoria estampada na súmula 277 do nosso TST. Tranquilo? Não esquece disso nunca, nunca, nunca. Fechou? A gente vai revisando tudo aí no decorrer das nossas questões. Então, primeira questão, gabarito, letra D de dados. Já está anotado aí. Ah, fala dos outros princípios? Vou falar aqui no decorrer das explicações. A gente acaba passando aqui por eles e até pelos mais importantes. Ok? Maravilha. Vamos, então, diretaço para a nossa segunda questão, que diz assim. Questão 2. O advogado Hércules pretende fundamentar uma tese na petição de reclamatória trabalhista. Essa é muito boa. Utilizando um ditame segundo qual? Ainda que haja mudanças vertiginosas no aspecto de propriedade ou de alteração da estrutura jurídica da empresa, não pode haver alteração quanto ao contrato de trabalho já estabelecido. Tal valor está previsto no princípio do direito do trabalho denominado. E aí, razoabilidade, disponibilidade subjetiva, responsabilidade solidária do empregador, acerção empresarial negativa ou continuidade de relação de emprego. Veja, olha que interessante isso aqui. É bom que você lembre antes os requisitos da relação de emprego. Quem é empregado? Conceituar empregador é uma missão muito difícil. Uma missão fácil é conceituar o empregado. Quem é o empregado? Empregado é quem vai ao shopping. Como assim é o shopping, Renzete? Olha aqui o shopping. É quem trabalha com subordinação, com habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. É conjugar os artigos segundo e terceiro da CLT. Segundo conceito empregador e o terceiro conceito empregado. E esses requisitos são cumulativos. Repete, repito. Empregar o trabalho é com subordinação, com habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Não esqueçam ainda, vou colocar aqui, vou puxar, da alteridade, do chopa. A alteridade quer dizer que os riscos do negócio, os riscos da atividade, pertencem única, 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 única e exclusivamente ao empregador. O empregado jamais irá suportá-los. Então, se na sua prova pedir só o shopping, subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, é o gabarito. Aceite, não rejeite. Mas se pedir o chopa, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e alteridade, está corretíssimo. Renzete, pra que você deu essa volta inteira pra falar dessa questão? Pra falar de um detalhe, em especial de um requisito, que é esse aqui, a pessoalidade. Em relação à pessoalidade, você tem que lembrar que o contrato é pessoal em relação à figura do empregado. Ou, como chama a doutrina, o contrato é intuito persona em relação à figura do empregado. Quero dizer, o empregado não poderá fazer-se substituir nessa relação, salvo raríssimas exceções. Ou seja, se eu contratei no meu curso, no RR Cursos, o professor João, pra dar aula de informática, é o professor João que vai dar aula de informática, não pode ser outro. Então, a pessoalidade é um traço marcante, é um traço inerente ao empregado. Eu aplico esse requisito para o empregador? Não aplico, não. Para o empregador, eu aplico a impessoalidade ou a despersonificação. Não esqueçam nunca que eu posso alterar a estrutura da minha atividade, a estrutura jurídica da empresa, e isso não afeta os contratos de trabalho. É o artigo 448 da CLT. Então, o empregador A vende a empresa para o empregador B, agora o novo empregador é o B. Algum problema? Não. Houve a transferência do negócio para um outro titular e a continuidade das atividades. Então, isso é uma sucessão lícita, válida. Sucessão trabalhista, artigo 10, combinado com o artigo 448 da nossa CLT. Então, reparem. Para o empregado, eu aplico a pessoalidade. Para o empregador, eu aplico a impessoalidade. Tudo bem. Mas aonde isso vai afetar, de fato, aqui a minha questão? Porque a questão fala isso. Houve mudança na propriedade ou alteração na estrutura jurídica da empresa. Isso afeta em alguma coisa o meu contrato individual de trabalho? Não afeta em nada. Em regra, claro, para a prova, não afeta em nada. Houve transferência do negócio para um outro titular? Houve. Houve a continuidade do negócio? Houve. Até porque eu posso comprar e posso fechar o negócio inteiro. Aí não seria uma sucessão. Houve? Houve. Houve continuidade. Então, nesse caso, eu estou diante de uma sucessão trabalhista. E eu vou pensar que o contrato de trabalho é uma linha reta. Uma vez celebrado, essa é a regra, ele perdura até o final. Se ele é uma linha reta, eu estou diante de qual princípio? Eu estou diante do princípio da... Da, 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 da... O que será? Continuidade da relação de emprego. Súmula 212, da marido depois, sem compromisso, do TST. Súmula 212 TST, que é a continuidade. Essa é a regra. A grande, a grande, a grande regra. Tranquilo? Beleza? Entenderam? Espero que sim. Bem suave, por enquanto, hein? Vamos diretaço para a questão de número 3. De olho na tela. Questão 3, banca FCC. Questão que diz assim. A relação objetiva, evidenciada pelos fatos, define a verdadeira relação jurídica estipulada pelos contratantes. Muito bem. Isso aqui é o que mais cai da FCC em relação a princípio, tá? Aqui aquela questão assim. Abre o olhão, meu filho. Abre o olhão. Então, vou até repetir. A relação objetiva, evidenciada pelos fatos, define a verdadeira relação jurídica estipulada pelos contratantes. Ou seja, em matéria trabalhista, importa o que ocorre na prática mais do que pactuaram em forma ou mais ou menos expressa. Ou seja, pactuaram documentos. Ou que se inserem em documentos, formulários, instrumentos de contrato. Tal enunciado corresponde ao princípio específico do direito do trabalho. Ou seja, qual desses princípios? Condição mais benéfica, primazia da realidade, intangibilidade contratual lesiva, busca do pleno emprego ou continuidade da relação de emprego. Veja, a minha CTPS foi anotada e lá consta o meu salário no valor de R$ 2.000. Muito bem. Aí, todo dia 20, o empregador vem e me dá em cash mais R$ 1.000. Pergunta. O que está na CTPS vale como prova? Sim, vale como prova. Mas não é uma validade, uma prova absoluta. Vale como presunção relativa de veracidade. Presunção iuristanto, né? Vou até colocar aqui a súmula para revisar a súmula 12 do TST. O que está na CTPS vale como prova, mas não é uma prova absoluta, é relativa. Então, na minha CTPS tem lá R$ 2.000 e dia 20 vem o empregador e me entrega o chamado por fora. Ora, o que vale? Qual é a minha remuneração? Os R$ 2.000 que estão na minha CTPS ou os R$ 3.000 somados com os R$ 1.000 que eu ganho por fora? É claro que é R$ 3.000. O por fora vai ser contabilizado. O empregador aqui só está tentando fraudar, fraudar, frustrar os direitos trabalhistas. Artigo 9 da CLT. Por quê? Nunca esqueça essa frase que eu vou te falar agora. A verdade real, a verdade dos fatos, prevalece sobre a verdade formal, a meramente documental. Repete, repito. A verdade real, a verdade dos fatos, prevalece sobre a verdade formal, a meramente documental. Então, estamos diante do princípio da primazia da realidade, o princípio mais cobrado pela Fundação Carlos Chagas disparado. Princípio da primazia da realidade. Beleza? Tranquilo? Fica ligado aí, fazendo prova da FCC, tem que ficar bem com o olho aberto em relação a esse princípio. Próxima questão, questão de número 4. Vamos seguir aí, vamos avançar. Questão também da Fundação Carlos Chagas, onde a gente vai encontrar mais questões, né? Sem dúvida. O TST editou a súmula de jurisprudência número 212, TST lá pra vocês. Segundo o qual, o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negada a prestação de serviço, o despedimento é do empregador, pois determinado princípio do direito de trabalho constitui presunção favorável ao empregado. O referido princípio é o da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, continuidade, flexibilização, intangibilidade ou primazia da realidade. Preste atenção. Preste atenção, um detalhe aqui a gente vai revisar até falando sobre isso. Olha, imagine que eu ajuize uma reclamação do trabalhista e fale, olha, eu sou empregado. Eu sou empregado por quê? Porque eu preencho os requisitos da relação de emprego, os requisitos cumulativos. Eu fui ao shopping, eu trabalho com subordinação, com habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Então, se eu quero ajuizar uma reclamação do trabalhista postulando a configuração do vínculo empregatício, o ônus probatório é meu, autor reclamante. Eu tenho o ônus de provar um fato constitutivo do meu direito que eu sou empregado. Muito bem. Se o empregador em audiência vem e fala, nego, nunca vi na minha vida. Se ele apenas negar, esse ônus probatório permanece com o reclamante. Mas o reclamado vira e fala, olha, nunca foi meu empregado, mas foi autônomo. Então, apresentou um fato impreditivo ao meu pleito. Então, o ônus probatório, nesse caso, inverte-se ao reclamado. Se ele fala, não foi meu empregado, foi autônomo, então prova que foi seu autônomo. Da mesma forma, se ele vira e fala, olha, nunca trabalhou pra mim. Olha que doideira isso aqui, mas é assim mesmo. Mas se trabalhou, nunca mandei embora. Ele pediu demissão. Se ele nunca trabalhou pra você, mas se trabalhou, você nunca demitiu, ele pediu demissão, então é ônus do empregador comprovar o pedido de demissão. Porque demissão não é regra. A regra não é empregado pedir demissão. A regra é empregador dispensar o empregado. Porque o contrato de trabalho, nunca esqueça disso aqui, você não vai esquecer nunca isso, hein. É uma linha reta. É uma linha reta. Uma vez celebrado, a admissão, a ideia é que ele perdure até o final. E esse final pode ser o quê? Deve ser o quê? Quando o empregado se aposenta ou quando o empregado morre, falece. Essa é a regrinha básica. Então, se é uma linha reta, eu estou diante mais uma vez do princípio da continuidade. Gabarito da questão número 4, letra B de bola. Princípio da continuidade da relação de emprego. Súmula, já está aqui citada ela, depois dá uma lida com tranquilidade. Súmula 212 do TST. Uma súmula bem cobrada também nas provas. Beleza? Tranquilo? Vamos então diretaço para a questão de número 5. Questão que diz assim, ainda não tem mais princípios. E agora eu vou de SESP, hein. Vamos conhecer a SESP em relação a isso. Minha prova é FCC. Sai dessa e faça todas as questões. Encurralhe o seu examinador. O que vier, você derruba. Vamos embora. A regra da vigência do contrato de trabalho em benefício do empregado está relacionada ao princípio processual da... Então, regra da vigência. Isso cai demais. Regra da vigência é isso aqui. É linha reta. Está ligada ao princípio da continuidade. Tudo bem. Mas o SESP nessa questão de número 5 não trouxe o princípio da continuidade. E aí? E aí me embolou, Renzete. Não sabia resolver. Não sabia resolver. E não tem letra E, tá? Que é só A, B e C, D mesmo. E aí? E aí que o princípio da subsistência contratual é sinônimo do princípio da continuidade. Por isso que eu digo para os senhores que tem que fazer prova, tem que conhecer as bancas, tem que conhecer os entendimentos. Porque pode acabar, pode ser que ele faça uma armadilha dessa, desnecessária, e você caia na armadilha numa questão muito, muito, muito fácil. Não dá para errar, né? Mas não dá mesmo. Tranquilo? Beleza? Vamos então diretaço para a sexta questão, que diz assim, questão 6. Em relação aos princípios e as fontes, agora dois temas, princípios e fontes, direito de trabalho, assinale a opção correta. Vamos buscar agora a correta. Letra A. Em virtude do princípio da boa-fé, via de regra o trabalhador pode renunciar o seu direito de férias, se assim preferir. Nada, 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 nada. Primeiro, o princípio regra é o princípio da irrenunciabilidade a direitos. O empregado não renuncia a direitos trabalhistas. Esse é o princípio regra. Vou falar em renúncia de forma excepcional, formas muito, 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 vamos dizer assim, muito, muito, muito excepcionais. Muito, muito, muito. Quando? Quando o empregado exerce um cargo de dirigente sindical e ele aceita uma transferência e solicita transferência. Ele está renunciando ao seu mandato. É um exemplo. Quando o empregado trabalha em um local em que tem dois regulamentos empresariais, a opção desse empregado por um dos regulamentos faz com que ele renuncie as condições do regulamento anterior. Isso também é exemplo também de renúncia. Renúncia não é regra, renúncia é exceção. A regra, repete, repito, é o princípio da irrenunciabilidade. Beleza? Então, dá mais em férias. Vou renunciar às férias? De jeito nenhum. Letra B de bola. Na falta de posições legais ou contratuais, a JT ou autoridades administrativas poderão decidir de acordo com os usos e costumes de que são fontes de direito de trabalho. Isso, isso. Bolinha do lado, né, para confirmar. Esqueção, fontes de direito de trabalho. É, eu estou diante das técnicas de integração. Essas técnicas de integração estão previstas no artigo 8º, dá uma lida depois, que é a decoreba da CLT. O juiz do trabalho pode chegar e falar, não, não julgo, eu decido porque não tem artigo, não tem insumo, não. Então, ele vai utilizar as técnicas de integração, uso e costumes, analogia, equidade, direito comparado, os princípios. Artigo 8º da CLT é outro artigo, boca de prova, é outro artigo de decoreba. Então, a letra B, ela está correta. Vamos marcar logo ela, né, depois a coisa volta e não marca no cartão resposta. Letra C. Isso está certo? Na nossa hierarquia, nós temos agora o artigo 620 da CLT, em que o acordo coletivo de trabalho prevalece sobre a convenção coletiva de trabalho, mesmo que o acordo seja prejudicial ao empregado. Isso com o advento da nossa reforma trabalhista. Letra D de dado, letra D vem e diz assim, a sentença normativa é fonte, lei e trabalho, mas não são atos normativos do poder executivo. Errado. Quando a gente fala em fontes, a gente tem que lembrar que existem, uma revisão aqui, fontes materiais e fontes formais. Fontes materiais representam o momento pré-jurídico, o momento que antecede a norma positivada. São as constantes pressões, reivindicações, ou por parte do empregado, ou por parte do empregador. Fatos sociais, fatos políticos, tudo isso são fontes materiais. As fontes materiais, elas não são obrigatórias. Elas não são obrigatórias. Exemplo, greve, pressão dos empregados em busca de melhores condições de trabalho. Greve é um exemplo clássico de fonte material. Flexibilização, a lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, já foi uma fonte material. Não era obrigatória, era uma reivindicação, uma flexibilização para tochar direitos trabalhistas e empregados, uma pressão por parte dos empregadores. Ok? Essa é a fonte material. Já a fonte formal, ela representa o momento jurídico, o momento onde eu tenho a norma positivada. E quando eu falo em fonte formal, ela vai se subdividir em fonte formal autônoma e fonte formal heterônoma. A fonte formal autônoma, ela vai ser elaborada pelos próprios destinatários da norma. Eu não tenho a participação estatal. Então, numa convenção coletiva de trabalho, num acordo coletivo de trabalho, costume, né? Então, convenção e acordo coletivo, eu tenho lá os sindicatos negociando com empregadores ou com outro sindicato sem a participação estatal. Cuidado! As fontes materiais não são obrigatórias. Já as fontes formais são obrigatórias. Todos devem seguir. Já a fonte formal heterônoma, é a dica do RR, heterônoma, Estado, heterônoma, Estado. Nas fontes formais e heterônomas, Estado, eu tenho a participação do ente estatal. O Estado vai participar sim. Por isso são obrigatórias. Quando que o Estado participa, Renzete? Numa lei ordinária, numa lei complementar, numa medida provisória, num decreto, num ato normativo. Sempre que eu tiver a participação do Estado na elaboração daquela norma, eu estou diante de uma fonte formal heterônoma. Tudo bem, mas a sentença normativa também é uma fonte formal heterônoma, Renzete? A sentença normativa, não esqueçam disso nunca, é a decisão dos tribunais em um dissídio coletivo. É a função jurisdicional do Estado, está aqui sendo exercida. Então, é claro que a sentença normativa é uma fonte formal heterônoma. Então, qual o erro da letra D? A sentença normativa é fonte do direito de trabalho? Sim, fonte formal, como quiser completar aí, heterônoma, mas também, esse não existe, os atos normativos do poder executivo. Heterônoma, Estado, heterônoma, Estado, heterônoma, Estado, heterônoma, Estado. Quando o Estado participar, eu estou diante de uma fonte formal heterônoma. Letra E. Os princípios gerais de direito de trabalho não são aplicados na interpretação das normas de direito de trabalho, ainda que subsidiariamente. Já falamos, acabei de falar, claro que são aplicados os princípios gerais de direito de trabalho são técnicas de integração previstas no artigo 8º da CLT. Diante da lacuna, vou aplicar essas técnicas, e uma dessas técnicas, é claro, é o princípio. Por isso, confirmando aí, gabarito, letra B de bola, deem uma olhada com tranquilidade no artigo 8º da CLT. Já passou? Voou o número bloco? Vou te esperar aqui num clique de mouse para o nosso bloco 2, para avançar com mais questões, revisando através de questões para a sua prova de direito de trabalho. Estou te esperando. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri